União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Então agora a gente vai começar a conversar sobre outro aspecto. A gente até agora falou sobre como construir a estratégia de busca. A gente falou que a nossa estratégia tem que ter relação com a nossa pergunta. E a nossa pergunta tem origem na pico estruturada. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre a qualidade das evidências. Então, quando a gente conversa com os profissionais que já trabalham há mais tempo com a pesquisa, eles são unânimes em dizer assim, ó, o maior problema que nós encontramos hoje é, primeiro, as pessoas não sabem buscar. Então, elas têm dificuldade de construir a estratégia de busca. Segundo, quando eles encontram, eles não têm nenhum guia de como saber que aquilo que eles estão lendo é realmente uma evidência que é consistente ou não. Então, quando a gente fala de qualidade de evidência, é muito importante que a gente tenha claro que possíveis falhas no desenvolvimento daquele estudo que foi publicado vão influenciar o resultado. Então, a gente sempre tem que buscar, pensar na relevância do estudo, se ele é confiável e se esses resultados realmente podem ser aplicados na nossa prática, né? Então, o que que acontece? Um dos aspectos que vocês têm que prestar atenção é assim, normalmente os estudos, eles descrevem a população, o N, e ele traz um desenho de como foi estruturado esse estudo. E aí, não é uma nem duas vezes que a gente vê que no desenho tem um número menor de participantes do que no estudo, por exemplo, na origem dele, né? E não tem nenhuma explicação. Então, a explicação seria mágica ou se perdeu como aquele N, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Quando a gente fala de recrutamento dos participantes, as pessoas que vão participar, e por mais que isso pareça muito lógico, acreditem, a gente tem muitos estudos que a população não representa o que eles querem avaliar. Então, isso é a primeira coisa, né? Se eu quero avaliar o efeito de uma medicação em hipertensos, a minha população tem sido extraída de uma população de hipertensos, né? E muitas vezes a gente não vê isso na prática. Outra questão. Os meus grupos têm que ter características muito similares. O ideal, quando a gente fala de alocação, seria que a única coisa que diferenciasse um grupo do outro realmente fosse a intervenção. Ah, esse está usando uma nova medicação e esse está usando a medicação padrão, né? Mas as características da população têm que ser mais próximas possível um grupo do outro. E a gente, às vezes, quando vai ler a caracterização da população, não vê isso. Então, esse é outro aspecto que vocês precisam prestar muita atenção. Quando a gente fala de randomização, é muito comum a gente ler no artigo, ah, os participantes foram randomizados. A gente sabe que o ideal seria ou uma lista gerada pelo computador, do qual o pesquisador não pudesse influenciar, que ele não tivesse acesso para poder manipular esse dado, ou, se fosse o uso de envelopes, muitos dizem, ah, os pacientes foram selecionados com o uso de envelopes, contendo a intervenção, né, que ele seria submetido. Só que o ideal desse envelope teria que ser envelope opaco, envelope que nenhum deles tivesse acesso. E essas características precisam estar descritas no estudo. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu diria, sempre que vocês forem ler um artigo, vocês têm que pensar que todos os passos do estudo têm que estar muito claro. Um estudo, ele tem que ser reprodutível, eu tenho que olhar para ele e pensar assim, olha, que interessante a forma como eles conduziram esse estudo, e eu possa replicar isso em uma outra área e ver qual a minha resposta, mas está clara a forma como eles fizeram, como eles selecionaram a população, como eles alocaram a população, né, e a gente não vê isso. E depois de começar a estudar isso, eu me questionava muito de como era publicado, né, qual era o critério da revista, porque a gente encontra muita literatura. Então, vocês têm que também avaliar o local de onde está vindo essa fonte. E aí a gente tem outra questão que também chama muita atenção, que é a questão do cegamento. Então, na questão do cegamento, qual seria o ideal aqui? O que eu vejo é assim, a gente tem as opções são um estudo cego, um estudo duplo cego e um estudo triplo cego. Num estudo cego, o participante não sabe da intervenção, não sabe do grupo que ele está participando. No duplo cego, nem o participante, nem o pesquisador ou o auxiliar sabem como é que está sendo feita essa alocação, né? E no triplo cego, ninguém dos envolvidos sabe. A pessoa que analisa dados é uma pessoa que não tem nenhum envolvimento com o estudo, né? Se garante que o pesquisador não sabe de forma alguma como é que foi alocado e que o paciente não tem ideia de que grupo ele foi parar. Esse seria o ideal. O que é muito comum a gente ver, estudos duplos cegos, né? E o que é mais comum ainda, a gente vê, dizer assim, os participantes foram cegados dentro do estudo. Daí, o pessoal, muitas pessoas interpretam os participantes como os pacientes, como o que vão sofrer intervenção. Sob o meu ponto de vista, participante entra o pesquisador, entra o paciente, né? E os estudos não trazem isso. Eles dizem assim, os participantes foram cegados. Talvez eles entendam que eu entendo dessa forma, mas não é uma coisa clara. E isso tem que estar clara nos estudos. Então, se vocês começarem a prestar atenção só nisso, vocês vão ver que vocês vão encontrar vários furos nos estudos. número de pacientes no início e no final e não diz por que que no final chegou com menos pacientes, né? Simplesmente, você tem na figura um N menor. Então, isso é importante, que quando vocês olhem, vocês comparem os dados. É trabalhoso? É. Mas isso vai dar para vocês uma interpretação crítica que vai ajudar vocês na hora de escolher as evidências que vão utilizar na prática. Então, a partir do momento que você, pensando no ideal, você selecionou dois grupos que têm o mesmo perfil, a única coisa que difere deles é a intervenção, a gente precisa fazer a manutenção desses grupos para que eles permaneçam assim. Porque daqui a pouco você tem um grupo que avança muito mais que outro, né? Então, você precisa ter esse cuidado dentro dos estudos. Isso vai mudar a forma como você vai ter a resposta em comparação de um grupo com o outro. Tem outro aspecto bastante importante que é chamado de validade interna. Então, a validade interna, ela tem relação com a qualidade do delineamento, da condução e da análise dessa pesquisa. Então, na verdade, a validade interna é você olhar para um estudo e dizer até que ponto os resultados estão corretos para aquela amostra da população estudada. Então, imagine assim, se vocês pegarem um desses estudos que não tem claro como foi alocado, não tem claro quem foi cegado e chegou num resultado ótimo, nossa, essa medicação ela é excelente para hipertensos. Vocês têm certeza de que esse resultado é adequado? Essa é a questão. E como eu disse para vocês, quando a gente fala de inserção de novas tecnologias no SUS, a gente não fala só de equipamentos, a gente fala novas tecnologias incluem medicações, por exemplo. E isso é levado muito em consideração porque, como eu disse lá no início para vocês, uma das avaliações que se faz é a avaliação de custo-efetividade do processo, né? Então, eles usam boas evidências e avaliam também o custo-efetividade daquilo. Então, se você tem uma evidência que é cheia de gaps, eles não vão poder assegurar que aquela intervenção é ótima para isso. E muitas vezes a assistência perde uma realmente boa intervenção porque a evidência não era adequada, né? Então, a gente tem os dois contrapontos. E a validade externa ela é um conceito que é mais subjetivo que consiste na possibilidade de generalização dos resultados do estudo a outros ambientes ou amostras. Então, quanto é aplicável na prática, a generalização dos resultados de uma forma particular e em outros contextos também são considerados nesse momento na validade externa. Então, aqui está um exemplo para vocês. Não sei se vocês conseguem ver muito bem. Por que que isso é importante, né? Quando a gente lê um artigo, esse daqui foi um recorte de um dos artigos daquela revisão mesmo, minha, eu trouxe, então, eu mantive a minha linha para que vocês estivessem dentro do contexto. E o artigo diz assim, que 32 estudantes foram randomizados, daí eles se separaram em dois grupos, tiveram dois dias de intervenção, eles tinham um curso que era ateliê S. Está claro para a gente como foi randomizado, como foi alocado quando vocês olham esse método? Se eu não tivesse falado, vocês teriam se dado conta disso? Essa é uma questão. Por que que a gente não se dá conta? porque, por inexperiência, às vezes a gente não tem esse olhar crítico com o artigo? Então, esse é um exercício assim, diário, de a gente olhar e procurar esses detalhes. Qual foi a minha maior decepção quando eu comecei a fazer revisões sistemáticas? Foi olhar e ver que a maioria dos artigos tinha um risco de viés muito alto, porque eles não traziam essas informações de forma clara. E quando tu pensava em, se eu pensasse em reproduzi-los, eu tinha dúvidas de como reproduzir, porque ele não trazia todas as informações. Um outro exemplo. Também, eles fizeram a randomização, os participantes eram paramédicos e a vida seguiu a história ali no artigo e em algum momento eles dizem como foi feito isso. Então, a gente sempre diz assim, a gente começa uma revisão sistemática depois que tu fez a estratégia de busca e fez a primeira avaliação dos artigos, você começa a ler os artigos na íntegra. E, obviamente, às vezes a gente tem uma revisão sistemática que quando tu vai ler na íntegra, tu ainda tem 600 artigos para ler na íntegra. Às vezes mais, mil artigos. Obviamente, a gente não lê todos os detalhes, mas a gente vai no método dele. E no método desse artigo tem que estar descrito, pelo menos nesse momento, depois, claro, todas as outras dúvidas, tu vai ler o artigo completo de uma ponta até a outra e procurar se realmente não tem a tua dúvida, né? Mas você vai no método e no método tem que dizer. Como um estudo não vai te dizer como foi feito? Então, essa é a questão. Olhem aqui quanto ao cegamento quando eu falei para vocês. Os participantes foram cegados. E aí, o que eles consideram participantes no estudo? Né? Então, nesse contexto, foi que se desenvolveu escalas, que foi o que eu disse lá no início também para vocês, que existem escalas que vão nos permitir avaliar a qualidade desses estudos e a gente tem tabelas que apoiam esse processo, tem escalas. A gente vai falar um pouco do que a gente usa aqui no Telesaúde para que vocês vejam assim que muitas vezes vocês ouvem falar dos teleconsultores, das consultorias, das publicações das consultorias e vocês não sabem do processo que envolve tudo isso. Então, eu trouxe para mostrar para vocês. Então, assim, essa é a página do Equator. O Equator, ele é uma iniciativa internacional que tem como objetivo aumentar a confiabilidade das pesquisas publicadas na área da saúde e ele compila os principais documentos para reportar os tipos de estudos. Então, se vocês olharem, ele tem o delineamento e ele tem um link de acesso. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é vir aqui e ver o instrumento que é mais adequado. O Equator tem o que há de mais atual sempre. E a gente vai falar, então, um pouquinho sobre essas ferramentas. Vocês conhecem a Rebratis? Viu só? A gente tem um recurso que é muito bacana, muito interessante, que é a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde. Então, a Rebratis tem como objetivo estabelecer a ponte entre a pesquisa, a política, a gestão e ela fornece subsídios para decisões de incorporação ou de abandono de tecnologias. Então, assim como eu falei para vocês que no SUS há um processo de avaliação da tecnologia e se decide por aceitá-la ou não, quando a gente fala de desistir ou trocar uma tecnologia por outro processo, também acontece assim, né? Se compara o que tu quer colocar de mais atualizado com aquilo que está sendo utilizado, né? E ver qual tem mais custo, efetividade, qual promove mais benefício para o paciente e para a gestão. Então, isso é muito importante. Fazer uma busca baseada em evidências te dá subsídios para que a gestão te diga, a gente vai adquirir essa tecnologia porque ela é melhor que as outras que estão sendo afetadas no momento. Dentro da Rebratias, ali naquela aba chamada institucional, vocês têm um item que são diretrizes metodológicas e olha só que bacana. Quando a gente acessa ela, eu deixei uma aberta só para vocês verem. Ela tem diretrizes para que você entenda e use o sistema GRADE. Ela tem diretrizes para que você desenvolva revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e não é assim, aquelas diretrizes que dizem as regras e a gente não sabe como executar. O filtro do ensaio clínico eu tirei da diretriz, por exemplo. Ela é toda prática, ela diz, ela dá os links, ela mostra para você como fazer passo a passo e ela explica o porquê, ela explica o que deve ser avaliado. Ela tem, por exemplo, diretrizes para desenvolvimento de revisões sistemáticas de estudos observacionais. Além disso, eles promovem cursos para capacitar os profissionais da área da saúde a usarem e entenderem e desenvolverem essas estratégias. Por exemplo, há um ano atrás, eu fiz um curso, era uma parceria deles, eu não me lembro qual a outra instituição e eles apresentavam o sistema GRADE, porque é uma das nossas ferramentas para avaliar a qualidade das evidências. tecnologias, né? Agora, eles estavam ofertando um curso que era introdução à avaliação de tecnologias em saúde, para que você entenda todo o processo e não só entenda, seja capaz de fazê-lo e seja capaz de tomar decisões usando esse processo. E depois disso, eles já têm um avançado. Então, qual é a ideia? A ideia não é apenas jogar conteúdo e não se importar com o profissional, a ideia é bem o contrário, é que eles possam embasar o profissional e capacitá-los melhor na sua prática, que isso mude o desfecho no nosso dia a dia. né?